Quando você vê aqueles códigozinhos na tela, não é naquilo que você investe. Você tem que investir em negócios. Negócios que são rentáveis, que são lucrativos. Você precisa investir de fato. Então, a diferença é muito grande entre você simplesmente comprar o que custa R$100 ali e você investir num negócio, que tem um plano, que vai gerar fluxo de caixa, vai criar valor na sociedade. Então, para a galera que está assistindo a gente aqui, você vai ter acesso a um método que fez basicamente alguém construir patrimônio ao longo da vida de uma forma consistente. E você vai aprender a escolher ações pagadoras de dividendos e você vai deixar os juros compostos fazendo essa mágica. Então, são quatro aulas. Fala que é gratuito para eles não esquecerem, Caí. Gente, é totalmente gratuito e numa qualidade absurda, porque a gente mandou um time inteiro para filmar lá na FAP. Tipo assim, eu acho que do time do Prêmio Estúdio lá, foi câmera, vídeo, foto. A gente gastou um dinheiro muito grande para fazer uma produção linda para você assistir e é totalmente gratuito. Está lá no YouTube. Exatamente. Eu só gostaria de complementar. É isso que ela faz.